Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, voltamos com a nossa base tutorial, já estamos resfriando água, tá? Temos uma ótima quantidade de carvão aí, 22 toneladas, falar nisso bem lembrado, tá? Pra você fazer esse sistema aqui, não esqueçam que você vai precisar buscar carvão fora da base, fora do bioma inicial aqui, que é esse de arenito aqui, então se você olhar em volta aqui, você vai perceber que tem bastante carvão em volta, tem carvão aqui, tá vendo? Onde mais aqui, tem carvão aqui, tem carvão aqui, bastante ferro também, tá? Esse bioma quente aqui, chamam de selva, né? Ele é o responsável por suprir o nosso carvão, tá? Eu tô ignorando, tá? A fumarola de gás natural, como eu já disse, eu quero demonstrar pra vocês o pior cenário possível aí, tá? De início, talvez o pior cenário possível não teria nem a fumarola aqui de vapor frio, mas é muito difícil não ter, tá? É muito difícil não ter. Tá vendo, ó? Aquele carvão todo a gente tá tirando daqui também, ó. Se quiser eu posso até dar uma quebrada aqui, ó, e buscar por aqui o carvão, ó. Retirar essa parte aqui, e essa parte aqui, e buscar carvão aqui, ó. Não quebrar aqui não, senão vai subir esse hidrogênio. Olha lá, e aí eles conseguem acessar mais fácil aqui. Opa, peraí, deixa eu tirar aqui, senão ele vai... Aí, senão ele não ia alcançar essa parte aqui de cima. É. Tá. Aqui. Aí, aí ele vai conseguir quebrar esses dois, depois eu quebro esse e aí eu consigo pegar todo o carvão. Olha lá, tá vendo? Tô com 23 toneladas de carvão. É muito carvão. Ó, tá quase pronta a horta de cogumelo. Já, já vai pegar mais uma semente aí e finaliza. Já, já a gente chega nos nossos 12 duplicantes aí, que é o que a gente vai usar durante o tutorial inteiro. Tá? Já abriu aqui. Eu acho que é um bom momento pra gente iniciar o processo de isolamento da base, né? Mas antes, vamos ligar esse sistema aqui, né? Tá tudo pronto. Tá tudo no esquema. Os armazenadores encheram todos. Eu acho que eu vou fazer mais uma sequência de armazenadores, só pros duplicantes não ficarem parados. Vou colocar aqui mais uma sequência. Eita. De armazenadores. Eu não coloco nas pontas, porque depois dá pra fechar, tá? Com portas e aí não toma o debuff de decoração. Ah, tá na prioridade 9 aqui, por quê? Prioridade 4. Por isso que encheu tudo já. Ah, tá. É que eu tinha colocado só pra recolher só com... Só no coletário, né? Ó, tá tudo pronto. Já tá gelando a água. Já temos água sendo resfriada. A temperatura aqui dentro tá ótima. Aqui tá configurado pra hidrogênio. Aqui acima de 500 gramas. Então o hidrogênio acima de 500, a bomba começa a puxar. Deixa eu ver o que mais. Vamos ver. Ah, tá. Faltou automatizar essa parte aqui, né? Vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez ali em cima. Vamos colocar uma porta não aqui. Vocês viram que a quantidade lá de ferro que eu mandei fazer deu certinho. Produziu as 3 toneladas de ferro. E aí deu pra fazer o sistema inteiro. Então eu coloquei ali a... A porta Andy, né? Na saída da porta Andy aqui. Vamos ligar todas as 4 bombas. E vamos puxar pros lados aqui 2 sensores. Então vai ser a mesma... Acho que eu construí alguma coisa errada aqui. É, eu tinha construído com o material errado. Dois sensores. Mesmo esquema. É, sensor aqui de pressão. E do outro lado um sensor de elemento gasoso. Fazer com esse último a reserva de cobre aqui mesmo. Tá? E não esqueçam de ligar ele na eletricidade, tá? Então puxa um riozinho aqui pra eletricidade. Pra parte elétrica. Tá vendo? Foi uma ótima ideia ter transformado esse sistema aqui em autônomo. Tá? Porque aqui aí nunca vai parar de resfriar a nossa água. Mesmo que não tenha hidrogênio aqui no sistema. A nossa água vai estar sempre resfriando. Ah, Marcelo, mas vai gastar todo o meu carvão? Não, não vai. Porque vai chegar uma hora que esse sistema aqui vai parar. Tá? Vai chegar uma hora que o resfriador aquático não vai mais precisar... É... Gelar a água. Tá? Vai chegar essa hora. Não vai ser agora. Vai demorar um pouquinho. Porque a água aqui ainda tá a 22 graus. Tá? Ele vai parar quando essa água estiver a 14 graus. Essa água aqui do meio estiver a 14 graus. Beleza? Tudo certo? Liguei tudo aqui. Tá tudo no esquema. Vamos, enfim, ativar de novo as duas rodinhas. Tá? No início, o que eu dou o conselho pra vocês? Coloquem aqui em 0%. Tá? Prioridade 9. Hum, só tem um operando. Por quê? Ok. Vamos colocar agora de novo regular pra todo mundo. O André opera. Beleza. O André tem preferência de operar, mas todo mundo pode operar agora. Ó, os duplicantes estão começando a ficar ociosos. Por que que ninguém veio aqui? Ó, tá vendo? Já começou a funcionar já. Aqui eu só esqueci de mudar aqui, né? Só esqueci de colocar aqui pra que... Aqui não é hidrogênio. Tá? Aqui é oxigênio. Nesse sensor aqui. Então, toda vez que tiver oxigênio e a pressão estiver acima de 1kg, as bombas ligam. Ó, já tá produzindo. Já tá produzindo hidrogênio. O hidrogênio tá indo lá pra cima. Tá acumulando lá. Acho que eu vou fazer o seguinte. Acho que eu ainda vou... Ó lá, também já puxou. Puxou um pouquinho de hidrogênio já. Eu acho que eu vou dar mais uma espremidinha nesse hidrogênio. Fazendo mais um bloco aqui, ó. Pra ele não ficar tão disperso assim, ó. Vou colocar mais um bloco aqui e mais um bloco aqui. Ninguém foi pra rodinha porque a bateria já tava cheia. Aí. Pro meu hidrogênio não dispersar tanto pros lados aqui, ó. Pra ele ficar preso aqui nessa... Nesse meio aqui. Ó, os duplicantes estão ociosos. Tá? O sistema aqui já vai funcionando automaticamente, tá? Assim que a bateria chegar a zero ali, os duplicantes vão rodar aqui a rodinha. Tá? Tá 7.4 Joules. É... Essa... Essa bateria... Essa bateria... Essa bomba, ela tá funcionando também de maneira autônoma, né? Ela tá independente do sistema de geração de oxigênio. Isso é importante também, tá? Que a água que chega também num... É... Depois que estiver estabilizado, você pode colocar no mesmo sistema. Mas antes disso, eu não aconselho não, tá? Eu não aconselho pôr no mesmo sistema não. Eu aconselho deixar só essa área aqui, produzindo energia pra ela mesmo. Quando você ver que começar a acumular uma certa quantidade aqui de hidrogênio, aí beleza. Aí você pode mudar. Mas por enquanto não. Por enquanto deixa assim. A gente tá utilizando 1.610 watts aqui. Dois geradores geram 1.600. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse gerador aqui da ponta. Entrou gás errado aqui. Tá entrando um pouquinho de oxigênio no sistema. Mas já já para. Aí, agora só vê hidrogênio. Vamos ver. Aí, agora... É, entrou um pouquinho, mas não tem problema não. Poderia até pôr um sisteminha aqui pra filtrar isso. Mas não, deixa aí. O que eu vou fazer? Acho que eu vou tirar esse gerador daqui. Mas pra eu tirar ele daqui agora ficou complicado, né? Porque eu já tô com excedente já de hidrogênio. Já começou já... Até excedente, os duplicantes estão parados. E duplicante barado, você sabe que eu não gosto, né? Vamos lá, então. Vamos começar o processo de isolamento da base e fabricação dos trajes. Tá? Então vamos começar com o isolamento da base. Bloco adiabático. Como é que eu isolo a base? Tá? Aqui a gente já tem altura. 4 de altura. Então vamos começar a isolar aqui. Tá? De arenito mesmo, tá? Não precisa ser rocha ígnea aqui. Eu vou deixar esse buraquinho aqui mesmo, tá? Porque vai cair mais água aqui pra gente levar lá pra cima. Tá? Então aqui vai ser o nosso limite da base. Aqui eu vou deixar aberto. Aqui eu vou deixar aberto também, que eu tô indo pegar coisas ali. Então nós vamos levar o nosso limite até aqui, ó. Vou levar até aqui. Essa água poluída vai lá pra baixo, não tem problema, porque... Vai cair água poluída aqui mesmo, pra gente usar nessa parte aqui. Tá? Aqui o nosso limite é essa parte aqui. E aqui... E aqui... Ok. Aqui também. Aqui nós vamos deixar aberto pra poder passar ali pra fumarola. E pronto. Opa! E com isso a gente definiu os nossos limites. Com os limites definidos, agora os duplicantes podem iniciar o processo aí de finalização da base, né? De delinear a nossa base. Tá vendo? A base tá delineada. Essa vai ser a nossa base principal. Esse miolo aqui, ó. Esse aqui vai ser o miolo da nossa base, tá? Então com isso agora a gente pode começar a fazer blocos de 4 em 4. Tá? Depois, se precisar, a gente faz alguma alteração. Mas a princípio, de 4 em 4. Então são 4 aqui de altura. Mais 4 aqui. Aqui vai ter que ser 3, né? Porque senão vai dar diferença muito grande ali. E com isso a gente pode escavar aqui. Tá vendo? Agora os duplicantes estão tudo com trabalho pra fazer, ó. Tá vendo? A produção de oxigênio já tá funcionando. Só não começou a puxar ainda, porque tem uns gases indesejáveis aqui, ó. Tá? Então conforme a gente for abrindo aqui, esses gases vão ir tomando conta dessa parte aqui em volta aqui da base. E aí vai melhorar, vai baixar aqui esses gases indesejáveis que estão aqui. Já já o oxigênio começa a ser bombeado. Inclusive, vamos desativar... Desativar não, vamos desconstruir. Já que os dois... Sobrou ainda 9.6 toneladas de alga, tá? Vamos desconstruir aqui os dois desoxigenadores de algas. Os duplicantes agora estão cheios de trabalho. Vamos continuar puxando aqui. Eu tô pretendendo fazer o banheiro desse lado aqui. Tá? Então já que eu vou fazer o banheiro aqui, então já vamos... Também já deixar construído, né? A parte do banheiro. Os chuveiros não precisam de sala. Tá? Vamos fazer de... De ferro mesmo? Não, vamos fazer de minério de cópia. A gente tá com 37 toneladas. Passo assim, ó. São 6 chuveiros. Beleza. Chuveiros não precisam de sala. Deixa eu ver o que mais que vai agora. São 3 de altura para os vasos e para os lavatórios. Mais 3 de altura para os vasos e lavatórios. Que a gente abre aqui. Abre aqui. E daqui para cima a gente pode voltar a trabalhar com 4 blocos de altura. Por que que você tá usando o bloco de granito, Marcelo? Porque a decoração é maior. A decoração do bloco de granito é maior. Aqui não tem nada a ver com calor específico e condutividade, não. Aqui tem a ver com decoração. Vamos finalizar a nossa escada principal aqui da esquerda. Copiar as configurações daqui para cá. Continuar delineando a base. 4 para cá. Sobrou 3 em cima, não tem problema. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com mais 2 de altura aqui. E aqui eu faço com 4. Quanto sobrou aqui. Deu meio ruim aqui, né? Meio estranho, eu meio... Colocar 3 de altura, aí dá certinho. 3 aqui, 3 aqui. Aí vai sobrar 3 para cada lado. E a gente continua escavando. Eu manter o padrão do lado de cá, vai dar certinho. Dos dois lados vai dar certo. Então é 4 de altura para cá. 4 para cá. Do certinho a saída aqui. 4 para cá. 4 aqui. Sobra 3 de altura. Eu posso até finalizar já. Põe para escavar tudo. Pronto. Agora... Tem uma coisa que não vai acontecer agora. Os duplicantes ficariam ansiosos. Tem bastante trabalho. Vamos ver essa água. Caramba, eu tirei o... Eu desconstruí aqui. Caramba, não era... Ah, tá. É porque eu não tinha... É... Tá, vamos isolar a parte de baixo. My bad, my bad. Desconstruí. É que eu pensei que tinha um bloco aqui, mas não tinha. Era... Coloquei prioridade 9 aqui. Vamos colocar a água aqui de volta, porque está começando a subir oxigênio poluído demais aqui. Prioridade 9. Olha lá, começou a funcionar. Esse tema começou a funcionar. Vai puxar alguns gases indesejáveis, mas esses gases vão sair na tubulação e vão descer outra vez, tá? Aí. Vamos jogar nossos 200kg de água ali de novo. Prioridade 9. Ativar autoengarrafamento. E... Água. Pronto. Pronto. Tem que colocar um desodorizador ali, tá? Porque subiu muito oxigênio poluído. Pra limpar. Caramba, entrou hidrogênio aqui de baixo pra cima, né? Porque saiu quase todo o meu dióxido de carbono, hein? Da minha plantação. Quase detonou a minha plantação inteira aqui, ó. Que vacila, hein? Tá preso, né? É não construtivo? Sério? Vamos lá, por favor. Livrar ela, que não ela vai morrer. Não construtivo. Nosso cozinheiro é não construtivo. Tá, não tem problema cair água pura aqui, tá? Não tem problema nenhum. Até mesmo porque a gente vai filtrar essa água. E no processo de filtragem dela, é... Ela vira água limpa a 40 graus. Ó, já começamos a parte dos banheiros. Então, aqui vão ter portas. O banheiro tem que fechar a porta. O layout aqui nós vamos trabalhar com... Deixa eu ver. Já que nós vamos ter 12 duplicantes, então nós vamos trabalhar com 2 turnos de 6. Se falar em turnos, já já nós vamos entrar aqui nessa parte aqui, ó. Ó, os duplicantes estão perdendo moral aqui, ó. Era pra ter já 5 de moral já. Não é obrigatório, tá? Se colocar 5 de moral, quanto mais moral você tiver de outros meios, menos moral você precisa dar no... No intervalo pros duplicantes. Mas eu geralmente sempre deixo no intervalo máximo, tá? Geralmente sempre deixo no intervalo máximo. Vamos pegar aqui mais um. Força, manuseio, flatulento. Não, não quero flatulento na base, não. 5 de pecuária, não me interessa. Rejeitar todos. Eu queria alguém com uma pecuária boa pra gente também entrar na parte das criações, tá? A base tá começando a tomar forma. Já já a gente tem espaço suficiente pras criações. Pra começar a trabalhar com as criações. Tá tudo certo. Aqui eles vão abrir essa parte aqui. Deletar isso aqui que é... E aqui também vamos fechar tudo. Isolar. Esse calor aqui vai começar, né? Tá vendo? 53 graus, ó. Já deve tá quente aqui essa parte, tá vendo? Tá aquecendo já essa água aqui. Já tá mandando... Mandando brasa já. Certinho. Eu vou produzir... Eita, nós... Onde eles entraram? Beleza. Produção de oxigênio a 100%. É... Pesquisa. O que a gente precisa pesquisar? Precisar, precisar. A gente não precisa pesquisar mais nada. Tá? De precisão no momento, a gente não precisa precisar mais nada. Mas eu vou pesquisar combustíveis fósseis e fabricação de plástico já na sequência. É... Porque a gente vai usar o gerador a gás natural logo mais. Vamos secar aqui o chão pra eles pararem de molhar os pés à toa. Pode sair já. É... Quando a gente joga essa camada de água limpa acima da água poluída, tá? A água poluída não produz mais oxigênio poluído, tá? Ela para de evaporar. Tô esperando cair aquela água lá. Já já ela vem. Vou tirar aqui, ó. Tirar aqui também. Que aí eu tenho certeza que a água vai... Vai vir pro lado de cá. Poderia até passar um pouco aqui e mandar essa água... E aqui tem 4 toneladas de água aqui, ó. Eu quero que ela realmente pingue lá pra baixo. Quero que ela caia aqui. Pra ela escorrer aqui, ó. Como é que tá a produção do hidrogênio? Tá ok. De vez em quando entra algum pouquinho de oxigênio, mas não tem problema, tá? Se você quiser, você pode colocar prioridade nova aqui pros duplicantes repararem. E aí quando der, eles vão lá. Talvez se eu aumentar um pouco mais a pressão dessa bomba aqui. Mas não. 500 gramas é o suficiente já. 500 gramas é o suficiente. Tá vendo? Aqui a gente utiliza a mecânica do... Do hidrogênio ir pra cima, tá? A gente isola o hidrogênio na parte de cima. A temperatura da produção. Tá? O oxigênio, que é o importante, tá saindo frio. Aí se ele não sair frio o suficiente, a gente ainda tá passando ele por dentro da água fria, tá? Então a temperatura de saída do nosso oxigênio aqui tá 20 graus, mais ou menos. Tá? Que é ótimo. 20 graus é ótimo. É perfeito 20 graus. Deixa eu ver... Tem bastante trabalho pra fazer agora, né? Bastante coisa pra fazer. Eu preciso colocar pra fazer agora mais metal refinado, porque a gente vai entrar na parte da fabricação dos trajes, tá? Então já vamos providenciar... Pode ser aqui mesmo, do lado aqui da nossa geração de energia. Vamos já providenciar uma estação de fábrica de trajes, tá? Já vai 400 aí do nosso metal refinado. E nós vamos... Primeiro nós vamos trabalhar com 12 trajes, tá? Então vai ser um traje pra cada duplicante. Então pra cada estação... Vamos lá, vamos fazer as contas. Pra cada estação nós vamos gastar 100. Tá? Então já é uma tonelada e 200. É... Uma tonelada e 200 já só pra fabricar a estação. Aí são mais dois pontos de checagem. Tá? É mais 100 pra cada um. Então é 1 e 400. Então vamos fazer duas toneladas de ferro. Vou colocar aqui duas toneladas. São 40. Tá? Fazer 40 porque aí produz já o metal necessário pra gente fazer todos os nossos trajes. É deixar tudo no esquema. Tá? Pode ver que tá começando a entrar em sobepressão todas as saídas de oxigênio. Olha lá. Começando a entrar em sobepressão. Aí ela vai subindo e vai entrando em sobepressão. Então... É... Aqui... Vamos retirar essas duas saídas aqui. E vamos trabalhar com elas até lá em cima. Mesmo esquema aqui. Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Quanto mais saídas de oxigênio você colocar em linha reta, tá? Em linha reta. É... Não puxem um tubo... Não façam isso aqui, ó. Não puxa um tubo pra cá e põe uma saída aqui. Senão vai acontecer aquela mecânica que eu falei pra vocês. O sistema vai parar pra começar a... A movimentar os gases pra outros lugares, tá? Então façam em linha reta. Caso você queira puxar um tubo pra outro lugar, puxa ele de cima da saída. Tá? Puxa ele, por exemplo, assim, ó. Porque aí o sistema não para. Beleza? Vamos fazer a parte agora do layout dos banheiros. Eu não lembro se nessa distância aqui quantos cabem, mas eu acho que cabe seis certinho. Então, saúde aqui. E vamos fazer de minério de cobre mesmo. Se eu não me engano, dá pra fazer assim, ó. Aí põe um vaso ali, um de espaço. Põe um vaso ali, um de espaço. Certinho. É isso mesmo. E aqui mais três. Por que um de espaço entre cada um? Pra gente decorar. Melhorar o bônus de decoração do banheiro. Porque atualmente nosso banheiro é isso aqui, ó. É a latrina. A gente vai sair de latrina pra banheiro de fato, tá? Tudo certo aqui. Tudo certo aqui também. Vamos fazer agora o vaso sanitário. Tá? Encostado na pia. Perfeito. Esse é o layout do banheiro. Eu vou ter que pôr uma porta aqui. Só pra eles continuarem tendo acesso a essa área aqui de fora aqui. E depois a gente vai mudar essa saída aqui. Quando fizer os trazes aqui na parte de baixo. A gente vai... É aconselhado sempre fazer os trazes na parte de baixo, tá? Porque sempre você vai ir atrás do petróleo antes de ir pro espaço, tá? Não se preocupa com o espaço agora não. Deixa o espaço lá. Ele de boa. Não precisa ter pressa. Primeiro a gente vai descer. No ônibus é assim. Primeiro a gente desce pra depois subir, tá? Então não esquenta a cabeça. Construir essa parte aqui. Vamos fazer dois bloquinhos aqui de malha pra passar melhor o oxigênio. Melhor até fazer assim, ó. Nosso oxigênio se movimentar melhor. Ou melhor ainda. A gente pode cancelar isso aqui. Lembra que eu falei que se for fazer... Bifurcações façam de dentro da ponte. Aí, ó. Faz isso aqui, ó. De dentro da ponte, ó. Puxa lá pro canto. E aqui é a mesma coisa. De dentro da ponte, puxa lá pro canto. E vamos pôr uma saída aqui e uma saída aqui. Aqui a gente pode pôr uma decoração pequena, tá? Por isso que eu fiz isso aqui. Pode pôr uma estátua pequena de decoração. Isso vai fazer com que o oxigênio sempre empurre o dióxido de carbono pra fora. Tá? Como os duplicantes vão acessar aqui pra usar o banheiro. Então isso vai fazer com que empurre pro lado de fora. E vamos colocar... Deixa eu ver... Aqui também. Pode ser aqui mesmo. Não tem problema não. Podemos terminar de construir toda essa parte que a gente já limpa. Tem um ovo de mucur anciã aqui, tá? Não aconselho criar mucur anciã, tá? Em hipótese nenhuma. Elas são muito ruins, elas produzem 100% do carvão, mas elas comem... O material que elas comem é muito útil, tá? Que é a terra, né? Então não aconselho. Bom, eu acho que essa quantidade de água poluída aqui... Ah, já tá a 50 graus já. Lembra que eu falei que ela ia aquecer? Só que aqui já tá 17, já 18. Ela não vai aquecer muito mais que isso. Deixa eu ver onde é que a gente pode puxar mais água poluída. Pode puxar daqui, ó. A gente pode aumentar aqui. Mas como a gente vai fazer os trajes? Deixa ter os trajes. Aí a gente aumenta esse sistema aqui pra puxar essa água poluída daqui. Sabe que de qualquer maneira nós vamos descer em direção ao petróleo? Então não tem essa necessidade toda não de... Deixa eu ver como é que tá a fabricação aqui. Acabou o minério de ferro, né? Não tem problema. A gente tem minério de ferro pra buscar. Só acelerar aqui, ó. Não é que acabou. É que perdeu o acesso, né? Construir esse chão aqui. Eles ganham acesso de novo ao minério de ferro. Estão construindo aqui essa parte. Eu agilizei aqui a construção aqui do... Do chão aqui pra eles terem acesso de novo ao ferro, né? Não vai parar a nossa produção de ferro aqui. Deixa eu ver. É sempre importante lembrar, tá? Qualquer dúvida, tá, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? A gente entrou na parte do macro game e as coisas começam a acontecer dessa maneira aqui agora. Vocês viram que dois episódios atrás não tinha nada nessa área aqui da base. É dois episódios atrás. Olha só, em uma hora de jogo o tanto de coisa que se faz. Tá? Então, deixa aí nos comentários. Se caso você não entendeu alguma coisa, se deixou passar, tá? Os comentários estão aí pra isso, tá? Inclusive, se a dúvida for pertinente aí, a gente até comenta ela mais especificamente no próximo episódio, tá? No episódio seguinte ou dois episódios depois, dependendo de quantos eu gravar na sequência desse aqui. Não precisa ficar com vergonha não de perguntar. Ah, ó, ganhamos de novo acesso ao ferro ali, ó. A gente tem oito toneladas ainda, então tá tranquilo. Tá? Então, deixe suas dúvidas aí. Não fique milindrado, não, de fazer sua pergunta, tá? Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Não tá acontecendo nada. Com isso, a gente já delineou a nossa base. Os duplicantes já tem bastante trabalho pra fazer agora, tem bastante lixo pra recolher. Talvez eu faça toda essa parte aqui central aqui de armazenadores. Talvez. Não sei. Vamos pegar mais um duplicante? A gente já tem horta pra doze já, tá? Então, já estamos extrapolando já na comida. Cinco de manuseio, sete de atlético. Com certeza eu vou pegar. Com certeza. Mesmo que seja sangue ruim, com certeza. Sete de atlético não se deixa passar, não. Já vai pra office boy. Bolhas pode vir pra mensageiro. O André completou mensageiro, então os dois provavelmente já podem ser zeladores. André e o Atila. Ok. E agora a gente já pode começar a pensar... Ah, tá a Catarina aqui também. Como office boy. A gente não tem nenhum engenheiro elétrico e a gente precisa de um engenheiro. O Jean é nosso chefe. Então, não é aconselhável. O André, ele tá como mensageiro, mas ele completou 100%. Por que que eu vou passar o André pra cá, pra engenheiro? Porque além dele ser bom em... É... Em mexer com... Em operar. Além dele ser bom em operar, tá? Depois que ele completar aqui engenheiro, ele pode ir direto pra engenheiro mecatrônico. Tá? Porque pra ser engenheiro mecatrônico, precisa ser mensageiro e engenheiro geral. Precisa ter maestria nos dois. Então ele pode ir direto pra engenheiro mecatrônico e a gente pode começar a trabalhar com a parte da... Da... Do transporte, né? Do transporte automatizado, né? Então, por enquanto aqui tá tudo ok. Já estão conseguindo tudo. Acho que na próxima episódio a gente já faz a parte do encanamento dos banheiros. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.